E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, compartilhado aqui pela Central Mods Aqui na página, seção Cleo, vai ter um mod aqui ó, SABOOSTLINES 1.3, tá? Que é um mod que vai dar mais realismo ao seu GTA San Andreas Vou deixar o link de download deste mod direto aí na descrição deste vídeo Pra vocês poderem estar acessando essa página, vai cair direto aqui, tá? Aqui ele vai comentar sobre as atualizações, o que é o mod, né? Que é um mod que vai aumentar mais o realismo do jogo adicionando ônibus, tá? Onde vai ser possível você fazer linhas, que seria você transportar passageiros, né? Onde ele vai subir num ônibus, vai pagar e vai descer Você pode fazer configurações a seu gosto aqui Só que eu não vou ler tudo isso aqui não, porque vai render muito o vídeo Eu já quero ir demonstrando logo o mod, tá? E aqui ó, vou aproveitar, se você não tem ônibus aí ó Aqui tem, nessa mesma página, você pode estar escolhendo alguns ônibus Fazer download, pra poder jogar aqui com este mod Porque pode ser que você tenha algum outro ônibus diferente aí E as configurações desse ônibus aí, pode não ser compatível com este mod Pode aparecer lá, veículo incompatível Tá? Mesmo sendo ônibus Então, vou deixar aqui o link dos ônibus aqui Vai estar tudo aí embaixo aí Eu tenho meu próprio ônibus aqui, que eu vou deixar também para download Marco Polo Torino G7 Eu mesmo editei, tá? O crédito dos pessoal, dos autores estão aqui Tá? E eu apenas editei as texturas, porque estava um lixo Uma merda que veio, um ônibus com a estrutura 3D boa pra caramba E com a textura de um lixo Um lixo E eu consegui melhorar um pouco também, porque é difícil, tá? Porque estava tudo com couro sólida e aí eu tive que colocar texturas Então, já adicionei aqui na pasta do mod Loward O mod SA Boost Lines, tá? Então, o importante é vocês virem aqui na página e leiam tudo, tá? E depois leiam tudo aqui, tá? Eu vou demonstrar pra vocês um ônibus, depois eu comento aqui, eu vou comentando É possível também você adicionar aqui, ó Vai ter os arquivos Cléo do ônibus e tudo Ônibus com funções especiais, né? Ele acende luzes nas portas, quando abre, fecha, tá? Eu acho que esses ônibus que já estão aqui, ó Disponíveis, já tem essas funções, tá? Aqui na página, aqui, ó Se eu não estiver enganado, é essa função aqui, ó É função Boost Functions Então, procure o ônibus que tiver com esta função Boost Functions Que abre a porta com luz e tudo mais Vocês procurem aqui, tá? Então, aqui vocês venham aqui nos arquivos, no leiam Pra poder ver como funciona aqui, ó Adaptar ônibus com luzes nas portas Pra quem quiser, quem manjar de edição 3D e tudo mais aí E o leia aqui com as funções e o que o mod vai trazer Eu vou tentar demonstrar rapidamente pro vídeo não ficar comprido, tá? Demais Mas rapidamente o que ele pode fazer Quando você iniciar um GTA, por exemplo Ele vai, automaticamente, vai ter os ônibus Mais tráfego do que o normal, tá? De ônibus que o próprio mod de ônibus vai adicionar E também será adicionado novos terminais de ônibus Pra você poder estar fazendo as missões, né? Você vai lá no terminal e começa a pegar passageiros E sai andando pelas linhas nas ruas Tanto pegando como deixando, né? Fazendo eles descer E um dos terminais aqui que nós temos Está localizado na praia de Santa Maria Que está bem aqui, ó E eu já acabei saindo aqui nele, ó Tá? Olha aqui, na cagada sai dentro dele aqui, ó Tá? Essa garagem aqui mata ela Também nem precisa Então temos um terminal muito bacaninha aqui, ó Feito com as próprias estruturas originais de De San Andres, ó Os bancos, tudo, tá? O pessoal aparece aqui sentado nos bancos E aqui onde tem os pontos de ônibus, tá? Tá branco aqui Que deve ser meu pacote de texturas aqui Que deixou branco esse E é o pacote de textura de GTA V, ó Aí, agora melhorou Ó, aqui os pontos de ônibus, tá? Com as texturas aqui bacaninha O GTA San Andres está original E eu vou demonstrar pra vocês aqui Tem outros terminais Se eu não estiver enganado, deixa eu ver onde foi que eu vi Foi por aqui, ó Foram adaptados aqui também em San Fierro Aqui, ó Olha aqui outro terminal E aos poucos ele vai atualizando este mod Adicionando novos terminais, né? Porque dá trabalho ficar colocando esses terminal E de tal e tudo mais, tá? Aqui em San Fierro E também você tem a opção de fazer aqui uma missãozinha aqui Linhas, né? Em... Nas docas aqui em Oceano Por aqui, ó Em algum lugar por aqui nas docas Vai ter um terminal Acho que é do outro lado aqui Que eles também começaram a trabalhar aqui E montar Um... Um terminal Ixi, tô voltando Tá? Aqui nas docas aqui Em algum lugar que tem um terminal Que eles vão começar a trabalhar Então O objetivo é trazer várias opções de linhas, tá? Mas até o momento só tem algumas aqui Para poder selecionar Fazer essas missões Você precisa estar dentro de um ônibus Eu vou deixar o meu Na descrição aí que eu fiz, ó Que é o... Que eu editei as texturas Que eu fiz pra mim É esse daqui Né? Ele vai alterando o nome ali, ó Tá? Parque Vila Maria Ele vai sempre alterando, ó Vinte e um, vinte e seis Parque, vinte e um, meia um Parque Dom Pedro Parque Novo Mundo E por aí vai Que é o ônibus aqui Da onde eu moro Tá? Que eu gosto E observe dentro do interior Que vai alterando, ó Ele vem com a opção Sem Sem as pessoas, tá? Esse ônibus aqui Quando eu fiz Peguei ele Fiz o download dele Tava um lixo A texturização dele Tudo branco Então eu coloquei textura Nos bancos Aí Igualzinho aqui, ó Até o negócio aqui Do passar o cartão Eu que fiz, ó Fiz tudo, tá? Até o piso Sujo Sujeira Marca de sapato No piso Eu fiz aí Tudo bacaninha Pra vocês, tá? Eu trago tudo aí Pra vocês, ó O painel Sempre vai ficar alterando Sempre vai aparecer Novos números Em LED Ali em cima Vinte e um, meia um Vai ficar sempre alterando Que eu procurei fazer A melhor forma possível Aí pra vocês, tá? Então o link Tá aí na descrição E vai ter opções De selecionar também Com pessoas Aqui, ó Tá? O crédito dos autores Estão aí Como eu já disse lá Vai vir no download, ó Tá até lotado O busão, hein? Certo? Então vamos pegar um veículo Então, ó Presta atenção O CJ sempre entra por esse lado A porta abre lá E ele sempre entra por esse lado Tome cuidado com o ônibus Que entra direto Por essa porta daqui, ó Pela porta normal Porque pode ser Que não seja compatível Com o mod Do, do, de ônibus, tá? Quando você apertar a tecla P Apareça É, ônibus incompatível E no caso aqui Não tá Iniciando aqui Deixa eu Entrar aqui Deixa eu ver Não está aparecendo Um menu Alguma coisa eu fiz Iniciar novo jogo Iniciar um novo jogo Vamos ver Vamos pegar um ônibus Vamos pegar aqui Cadê? Põe as pessoas dentro Que eu acho bacana Vamos entrar Dentro do Que está fora Não, carro não Meu Deus Vai, CJ Entra aí Entra no ônibus Até tecla P Aí, agora apareceu Dá uma barulheira aqui Então até Aperte a tecla P Aparece o menu Tem três opções Até o momento Tá? Então, ó Vai Ao pouco Ele vai trazendo mais Eles vão atualizando Isso aqui Adicionando mais Mas até o momento Tem esses XX O 1 e o 5 O 1 e o 5 O 1 aqui, ó É a linha 107 Junipolo Não sei na onde Juniper Hollow Onde que é esse Juniper Hollow? Deixa eu ver no mapa aqui, ó Quando você selecionar a linha Aparece o ícone no mapa Pra você fazer Vixe, é lá em São Fierro Meu Deus Ainda bem que eu tenho teletransporte Tá? Eu quero Eu selecionei essa Juniper Hollow Mas só aqui Após eu selecionar Eu quero Mudar a linha Pra fazer Só que não me dá a opção Aqui, ó Então tá a dica aí Pra eles aí Pra eles poderem colocar a opção De eu Reiniciar o menu O que eu não consigo Aperta a tecla P Nada A tecla I Também nada E não sei qual outra tecla Apertar Pra poder reiniciar o menu Mesmo eu descendo do ônibus Não desaparece o ícone Marcado Tá? Então eu tenho que Reiniciar um novo jogo Pra ver aonde Aparece As bolinhas Se tivesse como Reiniciar Aqui sem precisar Reiniciar o jogo Ia ficar bem mais fácil Tá? Então tá aí a dica Se eles conseguirem Colocar isso Mas tá beleza A opção de reiniciar Esse menu aqui, ó Então isso aqui Fica lá pra O primeiro Fica lá pra San Fierro Aqui, ó Terminal de Santa Maria Onde eu demonstrei Que é a praia de Santa Maria E A opção aqui, ó Terminal também de Santa Maria Uma outra opção Aí aparece duas aqui, ó Ganton e Terminal Santa Maria E Cada um parece que tem duas opções, ó Tá? Cada terminal aqui tem duas opções Olha aí, ó Um G Ai tá Benchiga Acabou com a conduzão E o quinto E o quinto aqui Oceano Docas, ó Play de serviço Rodel E a terceira ali Não tava disponível Então vamos ver aqui Essa primeira Oceano Docas Ó Já apareceu o ícone Ali no mapa Sempre fique de olho Nesse ícone No mapa Que vai ser Cadê? Já é outro local Aqui, ó A praia de Santa Maria É aqui, ó Tá? E o Oceano É aqui, ó Essa aqui eu não tinha visto ainda não Deixa eu ver Vamos usar o teletransporte Pra ir até lá Problema que fica Dois ícones Ali no radar Ia ser bom Se eles trocassem Esse ícone aqui Que as vezes Eu posso acabar Me confundindo, né? Colocar, por exemplo O ícone De número zero Que é aquele ícone Amarelinho Um pontinho Um quadradinho amarelo Pra me saber Fica até melhor Pra me saber Se ele Se, tipo Que nem aqui na subida O ícone amarelo Ele marca um triângulo E mostra Se eu tenho que ir lá pra cima Ou Triângulo para baixo Se eu tenho que descer A um nível De baixo, tá? Eu acho que ele ficaria Até melhor Os pontinhos amarelos Aqui, ó Que é mais preciso Do que esse marcador Aqui Olha aqui Então paramos aqui No ponto Nem foi no terminal Já inicia no ponto De ônibus mesmo E Pra poder pegar Os passageiros Aperte a tecla I Então, ó Parou o busão Tecla I Automaticamente Os passageiros Começarão a subir No ônibus Coloca a visão Aqui no interior Pra gente ver Eles vão subindo Que bacana, né? A porta abre Bacana Que a porta do ônibus abre Tem ônibus que fica Travado as portas Mas aqui não Esse aqui abre Deixa subir E fique de olho No marcador Do radar Quando aparecer A bolinha vermelha É que você deve ir Não é nada difícil Realize a linha Passando pelos pontos Parada 1 Então, ó Deixa eu ver Aqui é fácil O certo É só você seguir Sempre a linha Da estrada Ele nunca vai colocar Diferente Do Nada diferente Só você seguir Aqui a mão certa Pelas ruas Que você vai passar Pelos pontos Certinho, tá? Se você utiliza Câmera de motovlog Que eu já compartilhei Que abre uma visão Olho de peixe Uma visão bem mais ampla Do que isso aqui Acho que fica Até melhor Fica até mais bacana Os veículos Lá da central Modos busão Lá tem uns Que é funcionais Então o volante Gira lá Aqueles veículos Dele lá Esse aqui não Funciona A luz De ré Pisca alerta Tudo, tá? Olha aqui, ó Outro ponto De ônibus Vou colocar Pelo lado de fora O traco Tá intenso Para do lado Do ponto E deixa eu ver Se é necessário Calma aí A mulher A mulher vai tentar Entrar Deixa eu ver Tecla aí Bom, agora tem que esperar A boa vontade Da mulher Vamos facilitar Para ela aqui Porque parece ser Uma velhinha Bichinho Procura sempre Facilitar Ou eu parei No lugar errado Bom, parei no ponto Já apertei a tecla Aí Não tá subindo Agora fodeu É essa mulher aqui Que tem que subir Bora Ih, é uma O diabo Essa mulher Tenta cagar, né Era ela Olha aí Tem que esperar A boa vontade Das velhinhas É porque a skin Dessa daí É uma velha Olha, já trocou Tá vendo Parada 2 Já apareceu um novo ícone No mapa Tem que ter paciência Igual os motoristas De verdade, hein É bem realista Ter paciência Com o pessoal E vamos embora O ônibus aqui Tá todo sujo Eu coloquei as texturas Pra ele ficar bem sujo Igualzinho os busões daqui Que é tudo sujismundo Tudo zoado Ficar o mais realista possível Foi treta Eu retexturizar ele Mas eu acho que ficou legal Então aqui Segue A esquerda Pelo ícone E depois A direita aqui Se eu tivesse no GTA Brasil Se eu não estiver enganado Eu acho que quando passa No farol vermelho A polícia vem atrás E se passar em alta velocidade Você leva multa Na TC É, parou automaticamente Eles vão subindo Não precisa apertar a tecla aí não Olha, já subiu só um Os outros ficam Tá vendo E ficar prestando atenção No áudio Tá Desliga músicas Caso você tenha áudio de rádio Aí a muito alto Deixa assim Igual eu estou Pra poder ficar escutando A hora Em que os passageiros Apertam O sinal Para poder descer Tá Você escuta O barulhinho Do sinal Da campainha Do ônibus Aí é os passageiros Pedindo pra descer Ao próximo ponto Nossa Eu tô Olhando a rua aqui Mas não olhei A entrada ali Calma aí Eu aumentei o tráfico De veículos Utilizando o mixets Coloquei 9.0 O tráfico de veículos Por isso que tá com tantos veículos Assim aqui Tá Então ó Vamos devagarzinho A gente já Já para aqui De lado Olha aí Vamos subindo Minha gente A ideia ficou Bem legal né E isso é só O começo Já alterou Parada a 4 Agora tem que virar A esquerda Deixa eu dar uma passagem Aí Vamos embora Tá vendo Não é difícil A localização Dos pontos É só Ficar ligeiro Se fosse O amarelinho Acho que ficaria Até melhor Olha aí A gente Para Eu acho que Os primeiros A subir Deve ser os Da ponta Aqui ó Vamos ver É É aleatório Aí Fica parado Procure não ficar Atropelando ninguém Senão você vai Vai atrapalhar Tudo ó Tá faltando alguém Deixa eu ver Aqui atrás Eu subi em cima Da calçada Tá vendo Tem que parar Certinho Não pode ficar abusando Essa doida Aí tá correndo Na rua Engraçado Que até agora Ninguém deu sinal Ainda Pra descer Todo mundo Vai subindo Eu não sei Quantas paradas São É a primeira vez Que eu tô testando Aqui com vocês Eu fiz só um teste Rápido Pra ver se tava Funcionando Tá Mas até o final Da missão Eu não sei O que acontece Aqui Ele mostra o marcador Ó Parem Essa é a campainha Aperte a tecla Aperte a tecla I Vamos ver se vai descer É nesse aqui É no outro Tá vendo O mapa lá Já mostrou em outro Tá vendo Que já mostrou Em outro ponto Parece que não subiu Ninguém Eu tô ficando doido Não subiu E nem desceu Ninguém Nem reparei Tava ouvindo Na campainha Então eu sei Que vai descer Então vamos lá Qual que é Agora eu tenho Que entender Ó Se fosse o pontinho Amarelo Eu saberia Eu ia saber Com mais precisão Do que essa bola Vermelha Se a Se a Se o ponto De ônibus Está Naquela avenida Do lado Esquerdo Ou do lado Direito Pelo pontinho Ali Eu acho que tá Do lado Direito Da pista Então eu vou ter Que fazer Esse caminho Aqui ó Se tivesse Do lado Esquerdo Né Aliás Se tivesse Do outro lado Da avenida Igual eu estou Aqui Se tivesse Eu tenho quase A certeza Que vai estar Do outro lado Se eu vim É por essa rua Porque é a opção De eu entrar Nas ruas Tá Então o pontinho Amarelo Deixa mais preciso A localização Se tiver Do lado De cá Eu iria Direto Eu iria Direto Fazendo o balão Agora Se tiver Do lado De lá Eu viro É nessa Daqui Mas eu acho Que vai estar Do lado De cá Vocês vão entender O que eu vou estar Falando Quando eu entrar Aqui Porque eu estou Olhando ali No mapa A bolinha Olha o ônibus Passando Olha o ônibus Olha o ônibus Olha o ônibus Olha o ônibus Só que Do lado De cá Tem outro Tá vendo Dos dois lados Qual dos dois Seria Então um pontinho Amarelo O número Zero Que diabo Tem aqui Na minha frente Que não está Deixando Que Anda Ah é a moto Que atrapalha Oxe o pessoal Puta a moto Entrou dentro Do ônibus Ali Mano Ah não Bugou Carma Carma Não Criemos Pânico Pronto Só dar um Um teletransporte Rápido Aqui ó Então ó Olha lá Deixa eu desativar Esse teletransporte Senão me atrapalha Então acabei de ver ó Eu creio que era Num ponto de ônibus Que estava vazio Se fosse Se for no ônibus Que estava vazio O pontinho amarelo Ia ficar mais preciso No mapa Aí eu fazia O balão Lá pelo quarteirão Por trás Para sair aqui ó Que é Seguindo o fluxo Certo da pista Mas Se for esse ponto Que estiver cheio Com esse porco aqui Vamos ver Eu vou parar aqui E apertar a tecla aí Vamos ver se desce Desceu ó Aí sobe ó Então é isso aqui mesmo É Então tá certo Porque eu estava pensando Que era do outro lado Pela posição ali Onde estava o ícone Eu pensava que era O outro lado Então eu fiz o caminho Certinho Vamos ver essa bola Que eu estou grande aí É só seguir o fluxo Não tem erro Não tem atalho Para pegar Só seguir sempre A avenida Que você Vai sair nela Só lá que eu acabei Parecendo que estava Confundindo Aqui pessoas Então aqui é sempre Que tiver pessoas No ponto É o local Onde vai descer Ou subir Ó a pessoa Vem descendo Tá vendo que legal Apertou Apertado de novo Agora eu acho Que vai subir Alguém Vai subir Ou vai descer Só falta ser Essa daí Que está andando Por trás Do ponto De ônibus É ela mesmo Ih, vamos continuar É, eu falei Para não ficar Na frente dos homens Olha a campanha Ok, a gente Vai descer Opa, o ícone Já está aparecendo Tá vendo? Se fosse a bolinha amarela Eu já ia saber Se eu tenho que virar A esquerda aqui Para subir Ou se eu vou direto Aí apareceu Um triângulo Vou ter que subir Caramba Abufarou para mim Abufarou para os outros Ah, a confusão Da bexiga Ah, a polícia Será que estão Atrás de mim? Ah, exatamente É, estavam Atrás de mim Que eu atropelei A mulher Bora Tecla I Ah, não É automático O pessoal já vai descendo Ih, sobe outra Desce Deixa eu dar uma rézinha Aqui Para o cabo Para subir Eita Segura o ônibus Está descendo sozinho Vamos Ainda tem mais gente Para subir Ah, tem outra mulher Para subir Aqui Fica parada Esperando o que Bora Gente Tatua a pé E aqui Vamos ver Campainha Significa que o pessoal vai descer Só ir direto Eita O pau Está comendo Lá atrás E vamos embora Aqui Aqui é outro ponto Sempre vai ter pessoas No ponto Os pontos de âmbito vazio Eu acho que não dá Aí a pessoa desce Sozinho Olha aí Que legal Que ideia bacana Né E agora Vai subir Desceu Vai subir Alguém Vai Esse daí Que está tentando subir Tem que parar o ônibus Certinho Aqui na rua Para ele poder subir Direitinho Né Para evitar Que travel Que eu passe Por cima De alguém A campainha Do ônibus Primeira direita Já é o nível Lá para baixo Primeira direita Cadê o ponto Esse aqui Esse aqui está vazio Esse ponto Parou O pessoal Vai descendo Só um Continuar Ai meu Deus Que ideia Do caramba Né Mais um Daqui a pouco Começa Quebrar a pau Do pessoal Dentro do ônibus Eita Cadê o outro ponto Ali na frente Parece que também É compatível Que eu estava lendo Com micro ônibus Tá Eu já compartilhei Um pacote De veículos Brasileiro Que tem um monte De micro ônibus Vambora Que eu já estou ligado Que é a primeira direita E por aí vai Tá Com o tempo Ele vai adicionando O pessoal Vai atualizando E adicionando Pontos de ônibus Onde estiver faltando Tá Esse aqui é grandão Esse ponto Muito realista Né mano A ideia Agora só vai descendo Pessoa Muito Muito legal Mesmo Tem Eu estava lendo Lá Que eu vou Que eu já mostro Para vocês Aí Eu não sei Quanto tempo Que é isso Aqui Mas eu vou Gravando Assim até Onde der Que é É possível Até Quem Deixa eu descer Aqui Parou Que é possível Vocês até Pedir Uma linha Pessoal Para vocês Mesmo Tá Para eles Lá Tá Com a Vocês É claro Dando uma Pequena Contribuição Para ajudar No desenvolvimento Do mod Tá Você pode Até Ter alguns Benefícios Estas Tá Benefícios Premium E tudo Mais Além do Que vocês Já tem Aqui Do mod Aqui Que já Tá Muito Legal Caso Vocês Queiram Criar Uma Própria Linha Aí Aí Vocês Podem Estar Entrando Em Contato Lá Com Autores Aí E pedindo Tipo Eu não sei Como pode Ser Tipo Vocês Pegam Um Mapa De GTA Santos E desenho Qual O percurso Que vocês Gostariam De fazer E eles Criam Tá Pra Você Pelo Que eu Entendi É Isso Aí Tá Vou Dar Uma Olhadinha No Final Tá Quem Quiser Teus Benefícios Premium Né Modificações Extra Muito Mais Complexo Sofisticado E mais Outras Coisas Mais Em Primeira Mão Pode Estar Ajudando Também Eles Lá Com Desenvolvimento Tudo A Critério De Vocês Tudo Opcional Tá Mas O Importante Que Tá Aqui A Gente Pode Estar Testando Igual Estou Testando Aqui Com Vocês É Gratuito Essa Versão Aqui Porque Eles Estão Melhorando E Precisa Do Feedback De Vocês Aí Tá Eu Já Dei O Meu Feedback É Colocar A Opção De Reiniciar O Menu Quando Quiser Se Eu Escolher A Linha Errada Apertar Um Botão Aqui Voltar A Reiniciar De Novo E Trocar Esse Incone Do Radar Por Enquanto É Isso Não Estou Vendo Nada De Errado Aqui Tá Até Agora Não vi Nada De Errado Por Enquanto O Desenvolvimento Tá Legal Apesar Que A Versão 1.3 Ainda Tá No Início Ainda Tá Engatinhando E Já Tá Assim Bacana E Aqui Eu Finalizei Foi Onde Eu Iniciei Aqui Vamos Ver Se É O Final Tem Um Ônus Parado Ali Vazio E Aí Vai Descer A Tecla I Ah Tecla I Acabou Aí Desce Vai Descendo Todo Mundo Ó Vamos Cambada Então Passageiros Transportados 23 Arrecadado Ainda Ganhou Dinheirinho Extra E É Isso Aí Galera Você Que Tá Afim De Ser Um Cobrador De Ônibus E Motorista Ao Mesmo Tempo Um Mod Bacana Que Eu Vou Deixar O Link Na Descrição Que Ficou Super Top Né E O Que Eu Estou Falando Aqui De Contribuição É Aqui Ó Tá Que Eu Estava Falando Aqui Ó Você Também Pode Pedir Uma Linha Para O Modo A Linha Que É O Percurso Que O Percurso Que Você Mesmo Queira Tá Tem Uma O SA Boots Lines Tem Uma Campanha De Contribuição Você Pode Fazer Uma Contribuição Financeira No Mínimo De Dez Reais E Poder Pedir Qualquer Linha Para Ser Inserida No Mod Cada Linha Que Você Pede Ganhar Uma Versão Jogável E Uma Para NPC Ônibus Do Tráfico Tá Na Mesma Linha Que Você Pedir Você Pode Fazer A Missão De Pegar Os Passageiros E Também Outros Veículos Que Os NPC Ficam Andando Por Ela Também Na Mesma Linha Que Você Criou Tá E Terá Todas As Funcionalidades Que O Mod Possui Sua Contribuição Me Ajuda O Autor Falando Ajuda Você Que Terá Sua Linha Funcional No Jogo E Ajuda O Público Que Gosta De Ones No GTA Aí Tem Um E-mail Aqui Tá Tudo Se Encontrado Pra Poder Entender Melhor Tal Você Também Ganha O Direito De Ter O Bus Lines Premium Onde Você Terá Recursos Que Não Estão Presentes No Padrão Aqui Que Ónibus Que Tiver Na Cidade Vão Tá Fazendo Também Você Vai Ver Os Passageiros Subindo No Ônibus Descendo Sozinho Sem Você Precisar As Vem Acho Que Dá Até Para Você Entrar No Ônibus Eu Não Sei Junto Com Os Outros Passageiros Igual Aí Para Vocês Tá Bom Beleza Então Galera Então Fui